E aí pá, não devias ter gravado isto agora. Não devias ter gravado isto. Não devias ter gravado isto. Delete. O serviço é isto? O serviço não pode ler mesmo assim ou é o serviço? O melhor de eu levar ali uma bola, pá, é possível pá. O serviço é como um ténis ou é mesmo assim? Esta pochinha de atirar a bola ao ar, lá assim são isto. Estão de super girar à teca ou na tecido? É assim, mesmo, o serviço mesmo, até. Sim. É, não é? É. E esta também devias apagar, devias apagar, devias apagar. Tem, tem, e vou-te já dizer que tu, depois delas terem ouvido... Não, mas é que a tua voz é inconfundível. Oh, Hélder, a voz é inconfundível. Só para ter-te ser que és mesmo tu. Vamos, boa! Ai, nunca mais te vão perdoar depois de ouvir-te falar assim. Olhem para a Tareza, por aí. Por acaso, vai. Oh, muito bem! Muito bem, Felipa, muito bem! Olhem ela aqui de mim, sabe? Olhem para aqueles trigo. Estou bom limpar agora. A gente para andar a subir, porque... Deve ser esta falta. Podemos ficar o tempo que fizemos, porque depois também já está dormindo. Foi bom, Felinha. Foi bom, Felinha. Já está a dormir. Diz-a, disse ela. Não, não disse. Ele era também com o papá. Estava a deixar? Estava a deixar? Estava a deixar. Quem e o pai? Ele disse que ele possa estar o tempo que quiser, que o pai também já está a dormir. Estou um covo. Estava a deixar o avião. Vamos! Sónia! Sónia, diga-me muitas vezes. Somas amigas. Ele não disse nada. Ana, nunca me diga. Olha, fica gravado. Fica gravado. Fica gravado. Fica gravado. Quique! 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 Eu gosto de me achar. E... Fechou. Fechou.